Senhores, estou ficando com uma garota, só que ela me disse que está interessada em namorar. Acontece que eu não tô afim de seguir adiante com ela. O que eu faço agora pra não magoar ela e nem perder a amizade? É... É, meu amigo. Cara, é a situação complicada. Acho que... Primeiro você tem que ter certeza. Pô, será que você não tá afim ou você não descobriu a possibilidade de entrar no namoro mesmo? É, tipo, querer ficar com alguém. É, mas às vezes você tá só ficando com a mina também, né? Você fica com a mina, é legal, é gostoso ficar com ela, só que você não quer namorar, porque não. E aí, onde é que tá o problema? A gente tá com o problema de expectativas aí. A mina tá cultivando uma coisa e você tá cultivando outra. Vai ter um choque de realidade aí, velho. Aí eu acho que é a hora de você jogar a real pra ela. Tem a coisa certa a ser feita e tem a coisa que muitos caras fazem. A coisa certa a ser feita é lançar a real. Mas o que os caras fazem normalmente? Ah, os caras vão, continuam pegando, dão falsas expectativas. Aí quando a mina se cansa, o cara fala assim, meu, eu não prometi nada. O cara some. O truque de sumir é da hora. Sabe o que é? O cara tá ficando com a mina e a mina se apaixona, o cara tipo, uau... E para de responder mensagem, assim. Você vê só, ele tá no navio do Tudelique dando um tchauzinho, assim. E vem a doença terminal dos parentes. É, puta foda. Tô fazendo TCC, tá foda. TCC se formou faz 5 anos, mas voltei pra faculdade. Quando? Já tá terminando? Tô aluno prodígio, velho. Então você quer ser um cara legal, quer ser um cara bacana, não quer magoar a própria garota. Então você vai lançar a real pra ela. O que que pode acontecer? Você tem que tá consciente que você pode perder a amizade dela ou algo a mais. É, porque nem todo mundo reage muito bem à rejeição. Então ela pode ficar puta com você e falar, tipo, meu, vai tomar no seu cu, vai se fuder, tô aqui perdendo meu tempo com você e nunca mais quero ver você. Ela pode fingir que aceitou bem e não aceitar bem, que isso acontece. O que que a pessoa põe na cabeça? Tipo, ah, ele fala que não quer nada sério agora, mas vou continuar ficando aqui porque daqui um tempo eu convenço. Eu vou tentar dobrar ele, convencer que... E aí é o problema, porque a neve vai se arrastando ali, tá ligado? Vai lendo uma bola. Ela tá consciente de, tipo, você jogou a real, se ela quis entrar no barco mesmo assim, você fala assim, pô, eu não tô afim de um relacionamento sério e tal, acabei de sair de um traumático e tal, não quero, mas se você quiser continuar tocando o que a gente tá fazendo, beleza. Se ela encarar isso... É aquela minha regra lá, você botou todas as cartas na mesa, não dá pra reclamar de onde terminou o jogo, velho. Ó, você tá vendo, já te falei o que ia fazer, segura aí, ó, a borra agora, tá ligado? O que pode acontecer também, que você viu que, porra, a vina é apaixonada por você, você acorda e ela mandou flores pra sua casa. Aí, velho, você fala, tipo, ó, meu, não, porra, não quero namorar e acho que se eu continuar ficando com você, vai ficar um clima pesado. Porque é foda, velho. Porque, assim, se a gente tá só... Se eu tô ficando só com uma mina, a gente tá só se comendo, é da hora. Só que, assim, se eu tô só comendo ela e ela tá apaixonada por mim, é zoado, velho. Se você olha, a vina tá com aquela cara ali, sabe, tipo... Ela te apresenta pra todos os amigos, leva pra minha família. Você olha pra carinha dela, tá ligado? Ela tá, tipo... Tocando uma música romântica, você tá com um arco-íro, assim, você, tipo... Caralho, esse menino, pá, pá, pará de olhar assim pra mim, velho. Tô cagado, tô cagado. O que você tá fazendo? Tudo que você faz, sabe? Tipo assim, ah, vou ali pegar um refrigerante. Ai, Ed, mas ninguém pega refrigerante como você. Tipo, tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Ah, eu desconfio na hora, velho. Não, mas aí não é da hora, tá ligado? Você não dá, chega uma hora ali que você fala, mano, você acorda com uma mensagem bonitinha, você fala, mano, eu me sinto um monstro, velho. Eu me sinto muito um monstro quando a mina tá muito mais apaixonada por mim, velho. Eu acho que você tem que pensar em uma coisa, você não pode fazer com os outros aquilo que você não quer que faça com você mesmo. Vou curtir e tal, e foda-se ela. Um dia você pode, tipo, gostar dela, ou você pode gostar de outra pessoa, e quando essa pessoa fizer isso com você, não vai ser legal. É, então, pensa qual a melhor atitude digna, qual a atitude, se é compatível com o seu caráter, o que você espera do mundo, e faz o seu melhor, velho. Ah, mas você já falou com a Cristina? É, sua Cris, eu realmente não tô no Acre, tá? Desculpa. E se você gostou desse vídeo, faz o que, Léo? Você curte, compartilha, e se inscreva no nosso canal. Valeu!